Uma matéria que saiu no Facebook de um carro da Câmara, utilizando, foi de Brasília, e utilizou o carro e trouxe droga de Brasília para cá. Esse vereador foi o vereador Anderson Cesar que trouxe a droga de Brasília para a Manga. Eu queria que ele estivesse aqui, eu queria dar ao Pedro que ele estivesse aqui para me falar, sério, foi o vereador Anderson Cesar que trouxe a droga de Brasília para a Manga.